Música Olá, as notícias da UFSM, você acompanha agora no Redação TV Campos. Você já ouviu falar no Conexão Cultura Brasil? O programa foi lançado no último dia 31 por uma parceria inédita entre os Ministérios da Cultura, da Educação e das Relações Exteriores. Ele abre oportunidade para 400 pessoas participarem de cursos e eventos no Brasil e no exterior entre novembro de 2014 e março de 2015. Podem participar artistas, produtores, gestores culturais, empreendedores criativos, técnicos, diretores, dramaturgos, compositores, roteiristas e estudiosos que desenvolvam seus trabalhos individualmente ou em grupos. Os interessados devem entrar em contato com uma instituição de ensino e serem pré-aprovados por ela. A lista dos locais que já manifestaram interesse em receber brasileiros está disponível no site da UFSM Link Notícias. Após a pré-aprovação, o Ministério da Cultura fará a seleção final. O programa vai financiar as passagens, as diárias e os deslocamentos. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail culturabrasilintercambios.gov.br O plano da atual gestão da Universidade foi apresentado à comunidade acadêmica ontem, no Salão Emembuí. O plano de gestão contempla as principais orientações da atual administração para os próximos quatro anos. O documento foi apresentado na última segunda-feira, às duas da tarde. A cerimônia de divulgação contou com pro-reitores e diretores da instituição. No início do evento, uma dinâmica envolveu todos os participantes. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho onde havia o convite para que as pessoas que receberam partes de um quebra-cabeça compusesse esse quebra-cabeça, de maneira a demonstrar que todos que estão fazendo a gestão, planejando a gestão, são importantes e estão integrados. E que a parte daquelas que faltaram, vamos dizer assim, é uma demanda. É uma demanda daquilo que ainda temos que desenvolver. O documento tem como base as demandas sociais, econômicas e tecnológicas da instituição. Também atua como ferramenta de auxílio para o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. Para atingir seus objetivos, o plano precisa ser constantemente reavaliado. Primeiramente, com uma reunião de sensibilização, explicando a metodologia. Nós optamos, quanto para o Riturí de Planejamento, usar algumas metodologias atuais de gestão, como o balanço quarecar, análise ambiental, gestão por projetos e gestão por processos também. E a partir dessas reuniões, nós estabelecemos um cronograma, que a ideia inicial era até metade do ano ter o plano de gestão pronto. Mas como todo o planejamento, a gente percebe que tem adequação. E nesse tempo, nós abrimos mão do cronograma e preferimos ter uma discussão com qualidade. O plano de gestão é um elemento base da gestão de qualquer instituição, principalmente uma instituição do PORG e da importância da Universidade Federal de Santa Maria. Quanto mais compartilhado ele for, certamente, melhor ele vai representar os anseios e as expectativas da nossa comunidade. E, portanto, quanto mais compartilhado e aberto ele for, melhor, certamente, mais seguro e com respostas mais precisas a tudo que a Universidade precisa responder. O plano de gestão foi elaborado por uma parceria entre a Pró-Reitoria de Planejamento e o Gabinete do Reitor. O arquivo completo você encontra no site da ProPlan. O Vestibular 2014 da UFSM oferece mais uma alternativa para quem vai realizar a prova em Santa Maria. Os candidatos que desejam uma opção mais acessível de hospedagem podem utilizar o Camping do Vestibulando, localizado no Centro de Eventos da UFSM. O Camping oferece segurança 24 horas, luz, limpeza nos sanitários. Para solicitar uma vaga, é só ligar para o telefone 3220-8160. E na próxima segunda-feira, dia 10, a Copervis vai divulgar a listagem dos inscritos no vestibular. A publicação vai ser no portal da UFSM e também no endereço eletrônico da comissão, com o local de prova de cada candidato. Caso o aluno não tenha seu nome divulgado, ele deve entrar em contato com a Copervis até o dia 17 de novembro. As obras da ciclovia do Campos já se encaminham para a segunda etapa. O prorretor de infraestrutura da UFSM, Eduardo Risati, informou à produção da TV Campos que a estimativa é de que 75% da primeira fase já tenha sido feita. Segundo o Risati, a via é uma pista multiuso que serve também para pedestres e outros usuários, além de ciclistas. A segunda fase prevê a instalação de bicicletários, estacionamentos e pontos de empréstimo de bicicletas, além de sinalização adequada. Afim de mapear as condições existentes para a implantação da ciclovia e propor um plano de ações e melhorias, o grupo de estudos de mobilidade da UFSM e alunos do curso de Engenharia Civil realizam uma pesquisa com a comunidade acadêmica. O estudo precisa de dados fiéis sobre as necessidades dos futuros usuários dessas instalações. Quem quiser ajudar pode preencher o formulário que está no site da Universidade. Nesta quarta-feira e quinta, acontece o segundo encontro internacional de redes intelectuais e espaços de fronteira, no auditório do prédio 74C. A promoção é do programa de pós-graduação em História e do Centro de Ciências Sociais e Humanas. O evento é aberto à comunidade em geral e também gratuito. As inscrições podem ser feitas no início das atividades a partir da uma hora da tarde. E no programa Pelo Mundo de hoje, nós vamos até uma cidade no sul da China, perto de Hong Kong. O entrevistado é o Relações Públicas Ivory Júnior, que morou durante dois anos por lá. Ela é muito mais conhecida, a capital da China, então tem turistas para toda a parte de Beijing e tem os pontos turísticos famosos, como a Muralha da China, a Cidade Proibida, os templos que são muito antigos, que tem mais de dois, três mil anos. Então, a gente fica respirando cultura e história em Beijing. É, tu foi a equipe na Muralha, nos templos também. Isso, isso. Ali tem o prédio da CCTV, que é o canal de televisão mais famoso lá da China, que ele é estatal. Ali também tem a Cidade Proibida e os prédios, os estádios para as Olimpíadas de 2008. Cidade Proibida por quê? Porque, na época das dinastias, nos impérios, só quem podia entrar eram as pessoas autorizadas. Então, ela é proibida por causa disso, porque as pessoas, não era qualquer um que podia entrar. Hoje, ele virou um grande museu, mostrando como é que era a arquitetura da época, como que os imperadores viviam naquela época. Você acompanhou Pelo Mundo às nove e meia da noite, logo depois do Redação TV Campos. E por hoje é só. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho